Música Olá, começa agora mais um Biosfera, um programa que traz ações e atitudes sustentáveis para o seu dia a dia. Veja o que a nossa equipe preparou para você. Conheça iniciativas para reduzir a conta de energia elétrica em comunidades carentes. Saiba como a reciclagem de copos plásticos transforma esse lixo comum em objetos úteis para a comunidade. Animais silvestres atropelados ganham uma nova esperança pelas mãos de veterinários de uma ONG de Jundiaí. E veja toda a beleza da Expo Flora, uma feira que aproxima a natureza e a sustentabilidade dos visitantes. O Biosfera já está no ar. A gente sabe que um chuveiro elétrico gasta uma grande quantidade de energia. E quando tomamos aquele banho demorado, então, nem se fala. É verdade, Luiz. E foi pensando nisso que novas tecnologias foram criadas. Imagine tomar um banho em que a água que chega da rua é pré-aquecida antes de chegar ao chuveiro. Parece meio uma louca, não é? Mas confira na reportagem Tiago Toledo e Diego Souza. Um dos maiores responsáveis pelo alto custo na conta de luz é o chuveiro elétrico. Pensando nesse problema, esta distribuidora de energia de Campinas lançou dois sistemas de aquecimento econômicos. O primeiro deles funciona assim. Esse sistema, ele tem uma serpentina e um tapete onde você fica em cima dela. Dentro dessa serpentina, fica armazenada água que vem da rua, 20 graus. Aí você vai tomar banho, ao você ligar o chuveiro, a temperatura da água é em média 40 graus. E você começa a tomar banho a 40 graus. Quando essa água chega no chão, ela vai estar aproximadamente a 36 graus. Essa água que já passou pelo seu corpo a 36 graus, em contato com essa serpentina cheia de água da rua, ela vai transferir o calor e vai pré-aquecer essa água lá dentro da serpentina. Já o segundo é o sistema híbrido, os energias solar e elétrica. Nós colocamos um sistema eletrônico. À medida que vai acabando a água, automaticamente vai entrando o chuveiro, apenas na potência necessária para complementar o aquecimento da água que vem do solar. Este chuveiro eficiente deve gerar uma economia no bolso do consumidor de até 30%. Aproveitando que a gente está aqui, eu trouxe a conta da minha residência. No mês de julho, foi gasto R$ 88,50 em uma casa de 5 pessoas. Carlos, explica para mim quanto eu gastaria, quanto eu economizaria se tivesse esse sistema instalado em minha casa. Você gastou 224 kWh por mês. Se você tivesse instalado esse equipamento, você teria uma redução de 224, iria para uns 170 kWh por mês. Daria um consumo de valor a pagar de R$ 88,50, talvez cairia a torno de R$ 50,00 o valor. O que seria uma economia bem significativa. Se for num cliente de baixo poder aquisitivo, o benefício poderia ser muito maior. Porque ao ele ser caracterizado como cliente de baixa renda, a tarifa é diferenciada. E ao consumir menos do que 220 kWh, a tarifa cai para um outro patamar. E são nas casas de baixa renda que este chuveiro já está fazendo sucesso. Vamos até a Vila Esperança, na área dos bairros São Marcos e Santa Mônica, região norte de Campinas. E conferimos como muitas residências já estão com ele instalado. Opa, beleza, normal? Beleza? Os agentes de cobrança fazem a divulgação do sistema econômico nas casas. E segundo um dos responsáveis, o trabalho tem sido satisfatório. A aceitação do público em razão da organização desse projeto, do passo a passo desse projeto, foi muito boa. Eu diria que até o final do projeto, encontrar-se-á entre 98% e 100% no que diz respeito à porcentagem. Perfeito. Quem está irregular, o que precisa para começar a ter esses benefícios também? Na verdade, as pessoas que estão irregulares estão comparecendo aqui ao posto, estão recebendo por parte da CPFL condições especiais de financiamento, de parcelamento de suas dívidas, para que assim tornem-se regulares perante a CPFL e possam receber esses benefícios junto com a outra parcela da comunidade que já se encontra nesse status de regular. Para quem está irregular, como este morador aqui da vila, se adequar é vital para as finanças da família. Reduzindo o custo, a gente tem outros benefícios, que é o lazer com as crianças, a gente passeia mais com certeza, porque a gente tem micro-ondas, geladeira em casa, freezer, tudo, é um gasto que... 120 reais só de energia elétrica, você entendeu? E reduzindo isso para 50, 60 reais por mês é fundamental para mim. Quem está regularizado já colhe os frutos das benfeitorias do chuveiro econômico. Muito bom, muito econômico, né? Uma economia de acho que 70%. Além da economia financeira, outras vantagens se destacam com este sistema híbrido, como baixo consumo de água, além de não interferir na qualidade do banho. Eu achei muito bom, é uma tecnologia que saiu que tem nos ajudado financeiramente, né? Devido a não termos gastado muito a força e energia, né? E a qualidade do banho é a mesma? Oh, gostoso, mais gostoso ainda! E existem mais iniciativas aqui em Campinas para você economizar energia. O repórter Diego Souza foi conferir o projeto de uma ONG na Vila Brandina. Que quem usa aquecimento solar para o banho economiza, todo mundo já sabe. O desafio é deixar essa tecnologia acessível a todos. Para isso, foi criado o aquecedor solar de baixo custo. O aquecimento de água quente é responsável por mais ou menos 40% da conta de energia elétrica. É sempre o que consome mais numa residência. O aquecedor solar, ele vem para substituir isso. 20 moradores foram capacitados e instalaram o aparelho em 40 casas do bairro. Seu Raimundo foi um dos primeiros a receber o treinamento e participou da instalação de cada aquecedor. Participei de todas. Tanto a montagem aqui, todas as pragas, como na montagem das casas na vila. Com o sucesso da iniciativa, mais moradores procuraram a ONG e uma nova etapa foi desenvolvida. Novamente a gente teve a oportunidade de fazer a segunda fase do projeto, que foi montar uma linha de montagem para uma produção em grande escala dos aquecedores, formatar uma escola para poder capacitar mais moradores da comunidade e de outras também, para aprender a montar o aquecedor solar, que a nossa intenção maior é transformar a Vila Brandina numa vila solar. O custo de instalação varia entre 200 e 550 reais. Um aquecedor pode trabalhar com até mil litros de água por dia. Termicamente isolada, uma caixa d'água garante água quente o dia todo. E para os dias nublados também existe uma solução. Junto com esse chuveiro elétrico tem um dimmer que a pessoa consegue esquentar o que o aquecedor solar não esquentou. E agora a gente saiu da ONG e vai conhecer o projeto na prática, na casa das pessoas, aqui na Vila Brandina. Sebastiana mora há mais de 30 anos no bairro e já sente os benefícios do aquecedor. Porque antes a minha conta vinha muito alta e agora ela está vindo menos da metade. As crianças reclamavam e a água era fria e agora as crianças não reclamam mais. Mas para receber o aquecedor, o morador tem que participar de aulas de educação ambiental, já que a Vila Brandina fica ao lado de uma área de preservação. Ela tem mais de quatro nascentes ao longo dela, formando uma várzea, mas ela tem, na nossa opinião, uma vocação também social e educativa. Eu aprendi bastante coisa, lidar com planta, sobre o lixo, sobre a água, polição. A economia gerada por essa tecnologia pode fazer a diferença no orçamento familiar de muita gente. Ajuda para a gente porque esse dinheirinho que a gente vai ter na conta, vai sobrar para uma carninha, comprar no final do mês uma fruta, uma verdura. De qualquer maneira é benefício para a gente. Para saber como fazer esse aquecedor solar em casa, basta acessar o nosso blog biosferatv.blogspot.com O Biosfera agora vai tratar de um assunto sério. Os acidentes de trânsito, infelizmente, já fazem parte do dia a dia do brasileiro. E são nas estradas onde ocorre um tipo de acidente com sérias consequências. O atropelamento de animais silvestres. A linha que separa o espaço urbano do silvestre está cada vez mais fina. A urbanização desenfreada invade o espaço que antes era da natureza. E os mais prejudicados com isso são os animais. E com as cidades e estradas substituindo a área verde, muitos animais silvestres acabam sendo atropelados. A grande maioria deles, então, é encaminhada para um só local, a ONG Mata Ciliar, em Jundiaí. O que acontece é que as estradas foram construídas no meio das matas. Tem um mata de um lado, um mata do outro e uma estrada no meio. Os animais, para atravessar de um lado para o outro, eles não conseguem mais. Quando eles tentam atravessar, eles acabam sendo atropelados. Segundo Poliana, a urbanização em áreas verdes é o principal problema. Esse avanço que está tendo descontrolado, estradas, expansão imobiliária. Se eu estou acabando com o meio ambiente, com as árvores, com as plantas, eu estou acabando com os animais consequentemente. Os filhotes de Bugil, Id, Abu e o Zig perderam a mãe em acidente. Agora não podem mais retornar à natureza. O mesmo aconteceu com essa jovem jaguatirica, que já está no local há oito anos. Ela faz parte de uma cifra que não para de aumentar. Em 2007, 581 animais foram encaminhados à entidade. Já em 2008, o número quase dobrou, 1.074. Só nos primeiros seis meses deste ano, foram 449 animais. A maioria se recupera, mas o grande problema são os bichos impossibilitados de retornar à natureza, devido à gravidade de seus ferimentos. É o caso desse uriço, que foi atropelado por um caminhão. Como perdeu os dois olhos no acidente, está condenado ao cativeiro. O tucano teve o bico quebrado nas mãos do traficante. Gaviões e corações foram roubadas.